Vamos dar o início dessa aula, então, no carrossel. Então, vamos desenvolver esse carrossel. Esse carrossel aqui, ele é sempre 100% aí na tela. E ele tem três tipos de navegação. Você pode clicar e arrastar aqui pra um lado e pro outro. Você pode clicar aqui nas setinhas. Ou você pode navegar também aqui pelas barrinhas, tá? Então, tudo isso vamos customizar nessas aulas, tá? O carrossel que a gente vai usar nesse projeto é o OWL Carrossel. Então, digita aí no Google OWL Carrossel. Você vai entrar aqui nesse primeiro link. E você vai entrar aqui no site do carrossel. Aqui você pode clicar pra fazer o download. E aqui, você tem um menu aqui em cima chamado Demos. Que você pode clicar nele pra você ver os exemplos aqui que ele já tem. Então, ele tem aqui vários exemplos, tá? Então, se você clica, você entra aqui nos exemplos. Então, eu cliquei ali no Base. E aí, ele mostra aqui o exemplo. Então, ele mostra aqui como que você deve usar, o que você deve incluir nesse carrossel. Ele te dá também aqui o script já, né? Que é o jQuery. E ele te dá também o HTML. O que eu vou fazer nessa aula é copiar já esse HTML que ele já dá pronto aqui. E aqui no arquivo index.html, no nosso HTML aqui, eu já deixei o comentário aqui abaixo do header, tá? Carrossel principal. E eu vou colar esse HTML que eu acabei de copiar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é deletar todas essas outras classes aqui e deixar apenas uma classe ali, tá? Deixa eu só indentar isso aqui. Maravilha. Então, o que eu vou fazer é tirar esse h4 daqui e vou deixar essa dívida aqui vazia. Então, eu vou tirar também essa outra classe que eu não vou precisar. Então, eu vou deixar aqui o HTML bem limpo. O HTML vai ter apenas essa classe principal do plugin. Essa classe item não vai ter, mas a gente já vai substituir ela. Então, eu vou dar um voltar aqui que eu quero ver um outro exemplo. Então, para esse nosso exemplo aqui do carrossel, vamos utilizar aqui esse exemplo que ele tem aqui, que é o Lazy Load. Então, eu vou clicar para entrar aqui nesse exemplo que ele dá, tá? O Lazy Load. E ele já me dá aqui o exemplo. Eu posso clicar e navegar, tá? Então, você vê que ele até quebra aqui, né? Mas o nosso não vai quebrar aqui. Vamos fazer diferente. Então, ele fala aqui o que você tem que usar. Então, você tem que deixar esse Lazy Load lá no jQuery como true. Você tem que usar essa classe aqui, olw-lazy, dentro da imagem ou do adiv, do bloco que você vai utilizar a imagem. E para você chamar a imagem, você passa dessa forma aqui. Data-src. E aqui dentro você passa aí a tua imagem. Você pode passar também o data-src-retina e passar aqui o URL, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Quer dizer, vou voltar não. Vou descer aqui no setup e eu vou copiar esse arquivo aqui, esse script, tá? Vou copiar. Vou voltar aqui no arquivo script.js, que já estamos trabalhando, onde desenvolvemos aqui a parte de abrir o menu. Eu já deixei o comentário que carro-se é o principal. Vou vir aqui abaixo e colar esse script que eu copiei de lá. Primeira alteração que eu vou fazer aqui é mudar o item, porque ele veio aqui com 4 itens. E o carro celular do nosso projeto, ele é apenas 1 por vez. Ele mostra uma imagem por vez, não 4. Se você quiser que ele mostre 2 por vez, você coloca aqui 2, 3, 4, tá? Então, o nosso é 1, então eu vou deixar 1 aqui. Vou salvar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte ainda. Aqui abaixo, ele já dar o exemplo como que a gente tem que usar. Então, ele fala aqui que temos que estar dentro dessa classe principal aqui do plugin, tá? Que é a OWL-carrossel. Essa é a principal. E dentro dela, você joga aqui o teu conteúdo, tá? O que vamos precisar aqui é pegar apenas a classe que ele está falando aqui. Pegar essa classe até aqui a data-src, que é a imagem que vamos passar. Então, como ele mostrou lá, também podemos passar aqui o link, tá? Nesse caso, não vamos passar o link. Se você quiser passar, você pode copiar isso aqui e passar o link aí. Nesse caso aqui, eu não vou passar. E eu vou fazer o seguinte. Eu copiei a classe toda aqui com esse data-src, com o conteúdo dela. Vou vir aqui e substituir essa classe dessa segunda div. Então, agora eu vou deletar todo esse conteúdo que eu copiei de lá. Vou deixar vazia. E o que eu vou passar aqui é o primeiro slide. Então, dentro da pasta IMG aí, da pasta Desenvolvimento, então eu vou entrar aqui na Images. E dentro da Images, eu mandei para vocês aí algumas imagens, slide 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou passar aqui a primeira, que é a slide 1.jpeg. Eu vou salvar isso aqui e vou dar uma olhada para ver o que aconteceu. Então, você viu que não aconteceu nada. Ele não mostrou aqui o carrossel, ele não mostrou a imagem. Por mais que ela esteja aqui, ele não mostrou, né? E passamos aqui, já iniciamos aqui o script dele, mesmo assim ele não mostrou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um F12 aqui para entrar aqui no modo de... Para a gente ver o código-ponte aqui no DOM. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar isso aqui. Eu vou aumentar isso aqui um pouquinho, para vocês conseguirem visualizar aí. Vou aumentar isso aqui. Beleza, eu acho que esse tamanho aqui já está legal. Bom, então aqui você vai perceber que ele criou a classe principal aí, que é a classe que acabamos de passar aqui no HTML, que é exatamente essa classe. E junto dela, ele criou também outras classes. Então, ele criou essa OWL-load e OWL-drag, tá? Então, eu vou clicar aqui na setinha para entrar para ver outras classes. Então, você percebe aqui que ele criou outras classes aqui. Então, ele criou a classe aqui da navegação. Ela não está aparecendo que ela está em branco. E também criou aqui a parte das bolinhas lá, das barrinhas, tá? Só que elas não estão aparecendo aqui, que elas são brancas. Então, vamos se atentar aqui. Aqui onde vai ter a imagem, você vê que ele criou, dentro dessa classe aqui, o plugin criou. Você vê que a gente não tem ela aqui no HTML, mas ela foi criada aqui pelo plugin. Então, ele criou essa classe OWL-stage, tracinho-outer. Então, eu vou clicar na setinha para entrar nela aqui. E dentro dela, ele foi criando outras classes aqui, ó. Para chegar na classe que incluímos aqui, que foi essa OWL-laser. Então, para chegar nessa classe, temos que passar por várias classes que ele criou aqui. Então, ele criou essa aqui. Dentro dela, ele criou uma outra classe aqui, ó. A OWL-item, tá? E dentro dessa OWL-item, que ele jogou a classe que incluímos aqui. Ou seja, para chegar na classe, na classe que incluímos aqui, onde tem a imagem, temos que passar aqui uma, duas, três, quatro níveis. Ela é a quinta, tá? E para isso funcionar, temos que passar aqui um tamanho para elas. Então, vamos fazer o seguinte. Aí, na pasta, eu mandei para vocês um arquivo chamado, dentro da parte CSS, tem um arquivo chamado style.carrossel.css. Abra esse arquivo aí, e vamos começar agora a estilizar o carrossel. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar essa classe principal aqui do carrossel. Vou vir aqui, vou passar ela aqui, tá? Opa, aqui é, deixa eu passar um ponto. E eu vou passar um estilo para ela aqui. A única coisa que eu vou passar para essa classe é um float left, tá? Para ela ser aí um float left. Vou salvar, você viu que não apareceu nada ainda, tá? Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Aí, é o seguinte, a próxima classe que eu quero atacar são essas classes aqui. Mas antes, eu vou fazer ainda o seguinte, deixa eu fechar aqui para a gente ganhar espaço. Eu vou duplicar essa classe aqui. Tá? E aqui dentro, eu quero que ela seja 100%, porque lá, o nosso... O nosso carrossel aqui, no projeto, ele é sempre 100%. Então, eu vou passar aqui 100% para ela, e também vou transformar ela aqui em positivo relativo, para ela ser uma relativa aí. Porque vamos também jogar essa classe absoluta aqui dentro, e esses menus aqui também vão ser absolutos. Então, a gente passa aqui 100% para ela, e passa ela aqui já também positivo relativo. Então, voltando aqui, a próxima classe que a gente tem que atacar aqui, para deixar também ela 100%, é essa classe OLW, tassinho estreita, tassinho alto. Então, eu vou aproveitar, vou agrupar isso aqui. Vou passar uma vírgula, e vou passar a outra classe aqui. Deixa eu passar um ponto. Então, eu passei a outra classe aqui. Então, temos mais classe, então, aqui para passar. A próxima classe é essa aqui, OLW, stage. Então, eu vou passar, vou passar de novo um tracinho aqui, que eu vou agrupar, e vou colar ela aqui, porque eu quero passar um estilo só para todas, tá? A próxima aqui ainda tem essa item. Também a gente tem que passar aqui um estilo para essa item. Então, eu vou passar novamente aqui uma vírgula, vou passar aqui o ponto para uma classe. E ainda, a gente tem que passar aqui, também deixar 100% essa classe aqui, que é a OLW, tassinho laser, que é exatamente a diva aqui, a classe que estamos passando a imagem. Então, você percebe que ele joga a imagem como um background da diva, tá vendo? Então, apesar de você passar nesse data tracinho SRC, ele pega e joga como um estilo inline aqui a imagem, tá? E ele dá uma opacity de 1 aqui. Tudo isso é o plugin que faz. Então, eu vou passar aqui uma vírgula, eu vou agrupar novamente, vou passar essa classe. Então, passamos aqui, agrupamos aqui 5 classes. Então, você viu que só fazendo essas alterações, eu salvei aqui, a imagem já apareceu. Ó, a imagem já está lá e ela já está aí 100%. O que eu vou fazer aqui, deixa eu voltar isso aqui para o estado normal, dá um CTRL 0 aqui, para ele voltar aqui para o código. Eu já posso até fechar isso aqui, que vocês entenderam essa parte aí, né? Bom, então, passamos aqui 100% e o que acontece é que a imagem está 100% dentro da diva, só que a imagem acabou aqui e o nosso navegador, ele continua. Então, ele repetiu a imagem aqui abaixo. Você vê que ele repetiu essa parte de cima aqui, aqui abaixo, né? Isso a gente não quer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar essa oase daqui. Eu posso copiar até aqui, vou vir aqui abaixo, colar ela e eu vou passar agora alguns estilos para ela. A primeira coisa que eu vou passar aqui é passar um pad para zerar, caso ele tenha algum pad aí, tá? E agora, eu vou passar o background normal. Como ela está dentro aqui, ela está como um background da classe, eu posso passar aqui um background para ela não se repetir. Então, eu vou colocar aqui o non-repeat, que eu não quero que ela se repita aí. Então, eu vou salvar, você vai ver que ela não vai mais repetir. Então, aqui abaixo ficou branco, porque ela não completou 100% aí do conteúdo, do bloco. Então, vamos passar mais alguns estilos aqui também, mais algumas propriedades. Então, eu posso passar aqui o background size, tá? E eu vou passar o cover aqui para ela ficar aí 100%. Outra coisa que eu posso passar aqui também é posicionar ela, tá? Então, eu posso passar aqui o position, background position. E vou passar aqui o center. Opa, peguei o errado aqui. Na verdade, aqui é o position. E aí, eu posso passar aqui o center e center, que eu quero centralizar ela em cima aqui, na horizontal e na vertical. Então, eu vou salvar isso aqui. Você vai perceber que agora aquele branco sumiu e ela ocupa aí 100% do bloco, tá? Então, o carrossel aqui, ele já está... Essa parte aqui de utilização do carrossel já está o quê? Se você der um F12 já aqui, e vem aqui na parte de mobile, você vai perceber que o carrossel, ele já está responsivo. É só de você fazer isso. Olha só. Você vai diminuindo aqui e ele já vai se adaptando independente da tela, tá? Então, essa parte aqui já está o quê? Ele vai se ajustando, ó, até chegar lá onde você parou. Então, maravilha! Então, continuamos aí na próxima aula.